Composto por 12 salas de aula, piscina semiolímpica, campus society com arquibancada, quadra coberta, vestiário, teatro e refeitório, a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Edgar Silva foi inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues neste domingo em Andaraí. Aluna do segundo ano do ensino médio, Hortência Micaele, enfatiza a relevância da entrega. É ampla, tem vários lugares diferentes, agora temos a quadra, que antes não tinha, temos a outra quadra de society, o refeitório que está maior agora. A comunidade escolar foi contemplada ainda com a entrega de um ônibus escolar rural, no qual foi investido 237,8 mil reais. Já a aluna Sinara Leal da Rocha recebeu das mãos do governador Jerônimo Rodrigues um par de óculos Orkane MyA 2.0. Com investimento de 9,9 mil reais, o acessório qualifica o processo de aprendizagem para estudantes com cegueira ou baixa visão. A Chapala já tem bons indicadores de educação, com esses investimentos a gente acaba favorecendo ainda mais. Uma nova sede do Pelotão da Polícia Militar, que passa a sediar a 42ª Companhia Independente da Polícia Militar, recebeu recursos da ordem de 1,4 milhão de reais. Já para incentivar o esporte e entretenimento, Jerônimo deu por entrega a implantação do sistema de iluminação em LED do estádio municipal Valdevino Pereira do Carmo. Para a agricultura familiar, o governador entregou 42 motocicletas para 23 municípios da região. Com investimento de 864 mil reais, a aquisição dos veículos que compõem kits produtivos beneficia 2.640 famílias. As motos que estão sendo entregues, junto com os tablets que também já foram entregues, é para assessorar e permitir que o técnico vá a campo, que ele consiga fazer a sua ação de assistência técnica e extensão rural. A cidade também recebeu investimentos para a sua urbanização, com a entrega da pavimentação asfáltica da Rua do Campo, além da construção do complexo econômico, social e recreativo, realizados pela CEDUR, por meio da Condé. A cidade está sendo duplicada, com ciclovia, com toda uma área no miolo de comércio, de serviço, que vai levar ao fortalecimento a toda a economia aqui de Andaraí.